É absurdo, Salviano. Esse tempo todo que a Vitória ficou na clínica, eu não fiz amor com nenhuma mulher. No entanto, todo o meu trabalho de reconquista não serviu de nada. Eu achei que estava ganhando terreno... E a Vitória acabou me expulsando do quarto. Sim, Gilda. A senhorita Ferretti acabou de chegar. Ela perguntou se pode atendê-la. Manda entrar. Maldição, o que ela quer? Deve estar desesperada, chefe. Faz uns quinze dias que o senhor não a vê. Ainda que o relatório que me entregou sobre ela diga que é uma mulher séria e que tem passado transparente... Essa gravidez não estava nos meus planos. Eu vou indo para poderem conversar. Entre, senhorita. O senhor Brisa está esperando. Obrigada, Salviano. Nelson, durante todo esse tempo eu tentei não te incomodar, mas de qualquer forma, eu me sinto na obrigação de te entregar isso. O que é isso? A ultrassonografia da nossa filha. Eu estou vendo que você continua sem se importar com ela. E não precisa negar porque está demonstrando. Entenda que essa sua gravidez chegou num péssimo momento. Se a Vitória souber disso, eu vou acabar na rua. Tenho ação. Você não pode arriscar tudo o que você tem, não é mesmo? Fico feliz que tenha entendido. Sim. Só que na verdade me dói que seja custas do nosso amor. Por favor, não comece. Para mim não é nada fácil essa situação. E você está achando que é fácil para mim? Tudo bem. Você já tomou uma decisão e o melhor é eu ficar de lado, não é? Eu não vou ser um peso para você. Eu já disse que eu vou tomar conta da minha filha. E que com a minha gravidez vão me fechar as portas e... E que vai ser difícil de conseguir trabalho porque... Dentro de pouco tempo eu não vou mais poder desfilar. Então por isso eu acho melhor eu pedir demissão. O quê? O que você disse? Eu quero que rescinda meu contrato. Eu não sou mais a modelo exclusiva dessa empresa e nem de nenhuma outra. Não, 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 não. Espera. Não vá embora. Espera. A coisa da sua exclusividade a gente vê em outro momento. Por enquanto não tem com o que se preocupar. Eu vou te passar uma quantia mensal para que você pague as suas contas. Obrigada, Nelson. Com isso você demonstra que... Que eu ainda não importo nem que seja só um pouquinho. Tenta me entender. Por enquanto isso é tudo que eu posso te oferecer. Sabe que falar de um futuro entre você e eu é impossível. Como são as coisas, não é? As suas palavras me fazem sofrer e apesar disso... Eu não consigo parar de te amar. Vem cá. Calma, calma, calma. Precisa, não chore mais. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu preciso de você. Você não está vendo que você é tudo para mim. Eu sinto tanta saudade de você. Eu sinto tanta saudade de você. Também sente de mim. Claro que sim. Não faz mais isso comigo, por favor. Me tira desse castigo, por favor. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo.